Deixa eu colocar o próximo, meu querido Roberto Coleta. Fala, Chicão. Oi, Coleta. Eu vou você puxando o gancho aí de falar da importância da informação para os inscritos. Isso é de uma importância que você não tem noção. É daquelas pequenas coisas que mudam a vida das pessoas. A oportunidade que eu tive de aprender aqui o que é um consórcio e poder chegar no dia de hoje, como aconteceu, entrar ali numa oficina mecânica, com um jovem trabalhando ali, um jovem de uns 18 anos, comentando com outro que ia fazer um consórcio essa semana. Aí eu falei, rapaz, não faz não. E com poucos argumentos, esses argumentos que você utiliza, tipo, paga para mim que eu vou cobrar de você para guardar o seu dinheiro. Aí ele entendeu o que é o consórcio. Ele falou, rapaz, muito obrigado porque você me tirou de uma enrascada. Então eu não imaginava que o consórcio era assim, não. E aí você tem a possibilidade de divulgar isso, né? De compartilhar com as pessoas essa oportunidade de melhorar a vida de cada um. Isso é de uma utilidade inimaginável. Muito obrigado, cara. É melhor do que ficar prometendo coisa que não vai acontecer, né? Moto que não vai vir. É isso aí, meu amigo. Um abraço. Coleta, um beijo. Muito obrigado. Ainda mais você que tem esse acesso às pessoas constantemente no seu dia a dia, com toda a autoridade que você tem para poder conversar com as pessoas. e as pessoas terem a confiança em você, na figura da sua pessoa mesmo, e confiar por ser quem você é. Então eu acho que essa reverberação, eu achei até legal você comentar isso, porque eu acabo fazendo o meu trabalho aqui, mas cada um tem o seu trabalho próprio, cada um de disseminar esse conhecimento. Gente, vocês não estão enganando ninguém, não. Muito pelo contrário. Vocês estão tirando essas pessoas de uma enrascada. Não há prejuízo nenhum em você dizer você vai pagar para uma empresa guardar o seu dinheiro. Você dá o dinheiro para a empresa e você ainda paga para ela guardar seu dinheiro. E ela vai usar seu dinheiro para rentabilizar. Era o mesmo que você podia fazer se você pega o dinheiro, bota no banco e não paga nada. O banco lhe dá uma retribuição mensal por você ter deixado o dinheiro com ele. e o banco vai emprestar para outras pessoas. Então naquele vídeo, eu tentei ser o mais didático possível, porque ninguém faz isso. Ninguém explica como é que funciona. Aí cabe a cada um ter a paciência de assistir o vídeo, que é um vídeo longo, mas é um vídeo que eu tento explicar até para professores passarem na escola, para as crianças entenderem, os adolescentes entenderem como funciona o consórcio. Se a gente conseguir disseminar, botar as pessoas em casa, os filhos, os parentes, senta aí. Pega esses X minutos aí, só para você entender como é que funciona. Porque eu estou ali falando de uma forma muito popular, muito próxima, dando exemplo de como é que funciona. Por que você não ficar aqui falando tecniquês? Por quê? Por que o percentual? Por que não sei o quê? Por que juros? Eu expliquei. O que é juros? O juros é risco. Você é um caloteiro. Em tese, né? Você é brasileiro, né? Genérico. Você é um caloteiro para o banco. Ah, mas eu não sou caloteiro, Tio Chico. Eu sei. Você, querido inscrito, inscrita, pode não ser caloteira. Uma pessoa realmente íntegra. Mas para o banco, você é um caloteiro. Então, o juro é mais alto. O juro é o risco. Então, eu tento explicar coisas que as pessoas não aprendem na escola. Porque não existe este tipo de educação na escola. Não é regra. Só os professores que têm uma visão de empatia com seus alunos, informar cidadãos, é que têm essa preocupação de dizer assim, eu vou pegar e vou ensinar para esses jovens o que é o juro. O que é o risco. Como é o sistema financeiro. Infelizmente, isso não está na pauta das escolas. Educação financeira? Não está. Então, o brasileiro não sabe o que é o imposto. Ele não sabe o que é o IVA. Ele não sabe que o imposto que a gente paga é em cascata. A gente não sabe quanto a gente paga de imposto. Enquanto outros países, eles pagam o IVA, que é o imposto na boca do caixa. O que é isso? Ninguém sabe. Então, o que é? O IVA é você saber. Você vai comprar tudo no mercado. Certo? Tudo que você compra no mercado. Só que você só vai saber o imposto, ou seja, cai o preço de tudo, em tese. Porque o imposto, ele não está lá na gôndola. Você vai pagar na hora no caixa. Lá, eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo para a juventude que está me assistindo aqui. Playstation 5 Pro. Acabou de lançar. Acabou de lançar aí. A Sony vai iniciar as vendas do Playstation 5 Pro. A Sony anunciou 700 dólares. Então, para o norte-americano, ele não contabiliza os 700 dólares. Não são 700 dólares somente. Ele sabe que lá na gôndola, lá na prateleira, ele vai pegar a caixa do Playstation 5 Pro e vai levar para o caixa. Quando ele chega no caixa, dependendo do estado norte-americano, a taxa, o imposto é diferente. O imposto mais alto é, se não me engano, o de Miami. Esses estados que tem muito turismo, a galera vai para lá. Se não me engano, é esse. Eu não sei se é o de Nova York ou o de Miami. Eu sempre confundo. Ou de Nova York é mais baixo. Eu não lembro. Mas tem alguns estados que o imposto é menor, tem estado que o imposto é alto. Então, dependendo de onde você compra, é como se fosse comprar aqui na Bahia, comprar em São Paulo, comprar em Minas. Cada estado tem um imposto diferente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não vai ser assim. E é tudo unificado. Então, quando você chega lá para pagar o seu Playstation 5, você vai pagar 10%, 8%. Dependendo do estado. É 8%, 10% do valor do Playstation. São 700 dólares, mais 10% ou mais 8%. Então, é isso que o cara paga. Ele sabe quanto ele está pagando de imposto. Aqui no Brasil, o imposto vem de lá quando sai, quando entra no porto. Às vezes é quando sai de lá do país de origem. Às vezes é quando chega no porto aqui o produto. Já é imposto, imposto, imposto. Aí vem, paga o caminhão, sabe? É imposto. Aí tem imposto, imposto, imposto. Quando você chega para receber o produto que está lá dentro da embalagem, tem zilhões de impostos. Ou seja, você paga 200% de imposto do produto. 150, 200% do valor do produto, só de imposto. Moto, vocês acham que vocês pagam 60%, mas não é. É muito mais. Porque é o que está lá no papel. Aí tem gente que é ingênua. Fala, não, mas está no papel, 60%. Não é, pô. Se você conversar com o povo de indústria, eles sabem que o imposto tem muito imposto atochado, em cascata, lá embutido. E a gente não tem essa educação. A gente não aprende isso na escola. Teve uma deputada que disse que isso era desnecessário. Agora, para uma deputada progressista falar isso, e eu juro que eu não estou sendo idealista, fazendo ideologia política, para uma deputada progressista falar isso, só procurar aí. Deputada é contra educação financeira nas escolas. Bota aí no Google que vocês vão ver quem é. Essa deputada disse que era desnecessário. Não precisava. Como é que a gente vai educar o povo? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas não caiam na cilada do consórcio? Então eu faço o meu trabalho aqui. É um trabalho muito lento, é um trabalho que funciona. São 24 milhões de reais que eu faço a Ronda deixar de faturar. Ano. O meu canal. Só o meu canal. Por isso que o povo do comercial da Ronda me odeia. Eles me odeiam. Vocês não têm noção de como o time do comercial da Ronda do Brasil, o time do comercial que está em São Paulo, tem um prédio lá na Ronda, e eles ficam lá. Eles me odeiam. E eu adoro isso. Provavelmente eles têm um buzaio com a minha cara lá, que eles jogam um dardo assim. porque eles sabem que eu tiro alguns milhões de reais por ano deles, de pessoas que eu alcanço com essa minha playlist. Consórcio é uma furada. Eu espero poder crescer mais ainda para alcançar mais pessoas, que eu continuo fazendo. A playlist está lá. Ela não vai deixar de ficar lá, não. Ela vai continuar lá e mais pessoas vão se conscientizando. E quanto mais popular eu falo, mais simples eu falo, eu falar, as pessoas vão entender mais ainda. Então, querem comprar o veículo de vocês, planejem a compra e apliquem o dinheiro. Qual a aplicação, tio Chico? Eu não posso indicar a aplicação. Eu não posso indicar porque é ilegal. Eu não tenho formação para poder, nem a formação, nem a autorização, tá? Para poder indicar aplicações financeiras, tá? Isso é ilegal mesmo. Tem canais aí que nem tem formação, nem a liberação mesmo, formal, para você poder fazer indicações financeiras. Tem canal que faz isso, tá? Mas aí cada um sabe que faz. O que eu digo para vocês? Tem bancos hoje, tem bancos digitais, tem bancos convencionais, que você vai lá e pede a aplicação mais simples, que não seja a poupança. Pronto. Qual a aplicação mais simples que não seja a poupança, que eu possa sacar o dinheiro na hora que eu quiser? Ele vai dizer. Não precisa aplicar na bolsa, nada disso. Bolsa de valores, nada complexo. É a mais simples, que eu possa sacar o dinheiro na hora que eu quiser. Que não seja a poupança. Pronto. Você vai ver lá. Você pode até botar isso no Google. Então, é o meu trabalho aqui, tá? Devagar, eu vou conseguindo, vou alcançando e tirando os jovens dessa Arapuca. Agora tem gente que gosta de ser passada para trás, né? Passar da perna. Beijo, Coleta. Boa noite, tio Chico. Aqui quem fala é Daniel Monteiro, de Marcelo Aguas. E eu queria agradecer, porque você é um cara muito informativo. E como eu sou novo aqui no canal, eu encontrei lá a playlist de consórcio. Como eu já tinha feito consórcio em junho, e eu encontrei essa playlist há pouco tempo, eu decidi cancelar o consórcio. Mas já está pago desse mês. Só que eu tive alguns problemas que foram reajustes, orbitante. A parcela de R$428 já subiu para quase R$800. E o valor da moto está em R$44.000, que é a Saara 300, a de Ventri. Através de uma vendedora daqui da minha cidade, uma colega minha, ela me convenceu de fazer o consórcio. Disse que o financiamento pagaria o valor de duas motos. Eu falei para ela que se eu tivesse metade da entrada, eu não pagaria. Mas ela acabou me convencendo depois que eu fui ver a letrinha miúda do contrato. E realmente não vale a pena fazer consórcio, porque na realidade não existe. É financiamento camuflado, né? E eu queria agradecer pelo seu canal, mandar um beijo para você, para os seus filhos. E continue o seu trabalho, que você é um cara excelente nessa parte de informação. Assim, que você realmente fala a verdade. Quem se dói com a verdade é porque vive na mentira, né? Um abraço. Exatamente. E eu vivo em paz, Daniel. Eu adorei ouvir isso, como é bom ouvir isso. Porque, vocês percebem a firmeza do que ele está falando? É isso, é assim que eu sigo a minha vida. Eu não estou me importando com os corações partidos. Eu quero simplesmente fazer o trabalho que o certo é o certo, gente. Quem trabalha na retidão, na linha reta. Eu não sou perfeito, não, gente. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Eu tenho meus defeitos, como ser humano, normal. Mas, quando eu falo seguir o caminho certo, é seguir a lei. Eu sigo a lei. Eu não tenho nada fora da minha retidão. Agora, meus erros como pessoa, tenho vários. Como ser humano, eu tenho vários. Mas, quando eu estou fazendo aqui o meu trabalho, eu estou seguindo a reta, a linha reta, que não faz curva. Que é exatamente isso. O meu trabalho aqui é um trabalho de conscientização, de mostrar para vocês que eu sou um trouxa em reabilitação. Eu não me acho melhor do que vocês. Eu errei. Eu fiz consórcio em 2019. Eu achava que consórcio era bom em 2018. Porque eu também não tive educação financeira. Lá, mais jovem. Eu não estou dizendo, olha, eu sou melhor do que vocês. Vocês não sabem de nada. Eu sou o bonzão. Não. Eu estou aqui botando a minha cara a tapa, dizendo, eu sou um trouxa. Eu sou um trouxa. Eu faço parte desses milhões de idiotas que fazem consórcio. Eu estou junto. Eu paguei 14 mil reais no consórcio Yamaha, de uma Tracer 900. Entre 2019 e 2020 foram 14 meses. 14 meses pagando mil reais todo mês. E eu achava que não, ó. Eu não tenho pressa. Eu já tinha a Vestron. Eu já tinha a Vestron. E eu falei, não, ó. Eu vou planejar a troca da minha moto para daqui a quatro anos. Aí daqui a quatro anos eu vendo a Vestron. E já vou, ou então dou um lance. Mas não estou com pressa, não. E eu dizia isso lá atrás. Tem vídeo meu aqui que eu nunca paguei, tá? Eu indicando consórcio. Eu nunca paguei. Porque eu não sou cretino, pô. Vídeo meu de 2018. Que eu indico consórcio. Aí, obviamente, que pode ter alguém chegar e dizer assim. Aí o cara indicava. Tá, mas faz parte da minha história aqui. Do meu aprendizado. Até para as pessoas verem. Olha a data. 2018. Quando é que ele começou a não indicar mais? 2020. Ele sempre falou isso. Eu sempre joguei limpo com vocês. E tá lá o vídeo. Eu não apaguei, não. Então, eu paguei por 14 meses. Mil reais por mês. De uma Tracer 900. Quatro anos depois. Aí, 2020, perdi o emprego. Deu aquela zerda toda no mundo. Perdi o emprego. Perdi tudo. Eu tinha dois consórcios. De um carro e de uma moto. Pagava de boa. Eu estava pagando. Perdi o emprego. Quando eu perdi o emprego, eu tinha que priorizar as minhas contas, os meus filhos. E aconteceu isso com um monte de brasileiro. Eu tinha um salário alto na empresa. A empresa demitiu todo mundo, cara. Que tinha salário alto. Todo mundo. E quem tinha salário baixo recebeu a metade. Colegas meus ficaram na empresa, recebeu a metade. Trabalhava meio turno e recebeu a metade. Eu fiquei imaginando. Meu Deus do céu, velho. Eu ainda tenho reserva. Eu ainda tenho reserva. E eu passei perrengue. Eu sou músico também. Além de ter CLT, eu tinha um canal do YouTube que eu ganhava também já no canal. Eu sou músico profissional. Não tinha mais show pra fazer. Não tinha mais show. Eu trabalho com casamento, formatura e festas de empresa e tal. Acabou. Não tinha mais. Então acabou meu dinheiro no CLT. Eu fui demitido. Não tinha mais show pra fazer. Não tinha mais. Ficamos três anos sem show. Praticamente dois anos e pouco sem show. Eu tinha que viver só do YouTube. E aí eu cortei tudo. Tudo que não dava pra eu pagar. consórcio. Então essas coisas, pessoal, acontecem. Não tem como você planejar um consórcio achando que daqui a cinco anos está tudo certo na sua vida. A vida ela faz assim. É uma montanha russa. Não é assim. Ela é assim. E foi o que aconteceu comigo. Eu achava que estava tudo certo. Inclusive, em 2020, em 2019, 2020, a empresa que eu trabalhava estava com planos de dar um boom. Empresa maravilhosa que eu trabalhava. Fui demitido, mas eu repito. A empresa é incrível que eu trabalhei. E correta. Empresa certa. Correta. Tratou todos os funcionários da forma certa. Com empatia. Todos nós tínhamos plano de saúde. Eles deram mais 30 dias. Além do que poderia. Porque eles sabiam da circunstância das pessoas. E se não fosse pela empresa, eu estava cego. Porque eu tive problema nos meus olhos. Eu fiz cirurgia. Graças à empresa. Então, eu não tenho ingratidão quanto a isso, não. Na época, quem me acompanha desde 2020, sabe que eu fiquei... Eu fiz cirurgia nos dois olhos. Enfim. E o consórcio. Foi uma desgraça na minha vida. Que eu caiu a ficha. Eu disse, meu Deus, que estúpido. Eu comecei a estudar, 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 estudar. E me informar. Meu Deus do céu. Que estupidez, velho. Que estupidez. Como, velho? Como? Me deu vergonha. Eu disse, cara, como assim, velho? Como assim? Como é que eu caí nessa? Eu vou fazer uma campanha. Eu comecei a fazer campanha de consumo consciente. Desde 2020. E de não ao consórcio. Consumo consciente porque as pessoas estavam consumindo feito loucas. Comprando moto loucadamente. Porque vai aumentar, vai aumentar. Por isso que aumentou. Todo mundo saiu pra comprar, aumentou. Aí, explodiu tudo. E desde... Aí, só pra fechar. Eu recebi a carta de contemplação da Yamaha há uns 3 meses. 90 dias. Recebi a carta de contemplação. 3 meses atrás. Fui contemplado. Se eu for contemplado e tal. 4 anos depois. Sabe quanto eu recebi? Que tinha lá na minha carta de contemplação? Dos 14. Eu recebi 7. Já recebi o dinheiro. Perdi 7. Me diga. Onde consórcio é título de capitalização? Onde que o consórcio é investimento? Onde que o consórcio vale a pena? Porque se é investimento, o dinheiro tá lá na mão da Yamaha. A Yamaha tem que me pagar e não comer meu dinheiro. Então, aqueles 14, gente, pensem, pensem, raciocinem, onde esses 14 mil reais a Yamaha aplicou. Ela botou o dinheiro em algum lugar. Ela aplicou esse dinheiro. Esse dinheiro não evapora na mão da Yamaha. Não existe custo pra consórcio. É zero. Não tem custo. A Yamaha pegou meu dinheiro e aplicou, que era o que eu tinha que ter feito. Ela deu pra um banco, pro banco emprestar pra outras pessoas. E o banco tá dando dinheiro pra Yamaha, dizendo, beleza, obrigado pelos 14 mil reais que era de Francisco. Ao invés de eu pegar no banco e falar assim, tome banco, os 14 mil reais, os mil reais por mês. E o banco, opa Francisco, eu vou te retribuir com um percentual pequeno de cada mil reais que você bota por mês. Hoje, se eu tivesse aplicado esses 14 mil reais, nos 14 meses, eu teria, e tivesse deixado no banco, eu daria um dinheiro bom. Quem faz conta aí dos juros do banco e tal, da taxa dessas aplicações bancárias, eu teria um dinheiro nenhum bom. Então, hoje, quatro anos, três anos, quatro anos de aplicação, quatro anos de aplicação. 14 mil lá, aplicado, na aplicação mais simples. Eu tava com um dinheirinho bom. E o que a Yamaha fez com o sócio? Comeu 7 mil reais do meu dinheiro. Pra quê? Eles dizem que é multa, eles dizem que é taxa de administração. E eu, ah, tio Chico, você pode reclamar, você pode fazer. Não, não posso fazer nada. Eu assinei, eu botei minha gotinha lá no pacto com o demônio, que é o consórcio. Eu assinei, as letrinhas pequenas dizem lá, tá lá, assinado. Não adianta, você pode contratar o melhor advogado, não vai conseguir. Tá assinado. Você leu, escreveu, não leu, pau comeu. Entendeu? Já foi. Perdi 7 mil reais. Eu estou dizendo aqui pra vocês, é isso que vai acontecer com vocês. Pode ser que no decorrer do consórcio, você tenha algum infortúnio. Tem gente que fala, não, foi a forma melhor. Porque essas pessoas, elas são realmente ignorantes. Elas não sabem fazer conta. Assim como eu fui. Por um ano. Que foi o meu primeiro consórcio. Se não me engano, foi o meu primeiro consórcio, eu acho. Ou foi o meu segundo que eu fiz. Eu acho que eu fiz em 2000. 2000. Minha primeira moto que eu queria comprar. Eu fiz em 2000. Foi uma Estrada 200. Eu tenho até hoje aí, eu vou mostrar pra vocês também um dia. Que foi o meu primeiro sonho de consumo. Foi uma Estrada 200. Não consegui pagar. Eu era tão lascado que eu não consegui pagar. Paguei 3 meses, eu acho. Não consegui pagar. E aí, novamente, anos depois, 19 anos, 18 anos depois, eu faço o consórcio de novo estúpido. Mas até então é ignorante financeiramente falando. Tá? Então esse é o meu trabalho. Muito obrigado aí, Daniel. Pelo retorno. E vamos continuar. Cada um de vocês é um reverberador. Ou reverberadora. Vocês vão reverberando. Vão passando isso pras pessoas. Explicando. Mostrando pras pessoas. Cada amigo seu, familiar. Espalha isso. Porque essa praga, ela já tá no Brasil todo, tá? O brasileiro sem poder de consumo, a praga do consórcio tá aí. E não é só consórcio de moto. É qualquer consórcio. Consórcio de plástica, consórcio de casa, consórcio de qualquer... Eletrodoméstico, qualquer... Quando tem o nome consórcio, carta de crédito, fujam. Se alguém falar, e carta de crédito? Tem uns estúpidos que ficam aqui perguntando, e carta de crédito? Não, cara. Carta de crédito é consórcio. Qualquer coisa. Carta de crédito e consórcio, fujam. Fala, tio Chico. Boa noite. Oi, Alain. Boa noite. Alain Araújo aqui, do Espírito Santo. Oi, Alain. Eu vi o áudio do rapaz aí, que trabalhou em consórcio e tal. Não tem, não existe ganhar em consórcio. Não existe. Primeiramente, se você não tem dinheiro para dar o lance, de pelo menos 50% ou mais, não vai sair. Isso dependendo, claro, do grupo que o cara está. Ah, mas vai sair com 50%. Beleza, você tem os 50% na mão. Se você der esse mesmo 50% no financiamento, você vai pagar uma taxa menor no seu financiamento. Segundo, se você não tem e vai deixar esse dinheiro parado lá, além de você pagar para a consorciadora gerir o seu dinheiro, você está perdendo o poder de compra. Esse dinheiro está ali, o seu bem está aumentando e o seu dinheiro está diminuindo, porque você está pagando todo mês, de cerca de 25% a 30% só da taxa de administração com fundo de reserva. Porque você não paga a sua taxa de administração, você paga fundo de reserva. Outra coisa, além disso, a grande pegadinha do consórcio, que as pessoas não conseguem entender, é a seguinte, cara. Se você faz um financiamento e você perde o seu emprego, além de você ter o bem em mãos, você consegue fazer um acordo com a empresa ou pegar a sua quitação e ir lá e quitar aquele financiamento com valor menor, porque você vai tirar os juros, o consórcio não existe isso. O consórcio não tem acordo. O consórcio é o valor final e pronto. Você dando 50% de entrada ou não, você pode fazer o que você quiser, não tem acordo com o consórcio. Você vai pagar o valor final cheio, valor total e pronto. Então isso aí também é um outro grande problema. Fora que financiamento você tem amortização, né? E na amortização, pagando as últimas parcelas, você consegue até 50% do valor da parcela. Deixa eu colocar aqui o Douglas de novo. Vou dar o direito de resposta dele, né? Ô, tio Chico, na verdade eu acho que você entendeu errado, cara. Eu não tô dizendo que consórcio é bom não, viu? Muito pelo contrário. Mas você deixou claro que... O que eu tô dizendo é que não presta, literalmente. Não, não. Você deu a entender. O que eu quis dizer é que se você tiver alguém que trabalhou com isso e você quiser fazer um consórcio... Não tem que fazer, cara. É como você disse do vaso de merda, né? Ele vai te orientar a se melar menos. Mas assim, é como eu disse. E eu, sabendo, não quero fazer pra mim. E eu não vou, então, amigo meu, fazer. Então... Então não deu si, cara. Não deu si. Não tem condicional. E outro ponto, né? Não tô falando... Eu não falei sobre consultor. Eu falei apenas sobre conhecimento. É muito comum um consultor, um gerente, ele fazer toda aquela lavagem cerebral como se ele soubesse, mas na maioria das vezes nem sabe. Quem sabe mesmo é quem tá lá atendendo. Esse povo. Porque ele liga pro atendente pra que o atendente fale pra ele o que ele deveria já saber. Entendeu? Então, assim... A questão do consórcio é simples. Não faz. Tá ligado? Agora, se você chegar numa pessoa e a pessoa disser... Eu quero fazer. A única pessoa que vai tentar se amenizar os problemas que você pode ter é alguém que já tem experiência atendendo esse povo. Então, é a única pessoa que vai entender do consórcio ao ponto de chegar e dizer... Mano, esse aqui é o melhor cenário que você pode ter. E ainda assim, provavelmente ele vai dizer... Não faça. Douglas, eu entendo o que você tá falando porque você não trabalha com comunicação. Eu super entendo. E eu tô respondendo também tudo isso com muita educação e respeito a você que você merece. Mas eu preciso te dizer que como eu comunico com muitas pessoas, muitas pessoas estão assistindo isso gravado ou se eu fizer um corte, são muitas pessoas mesmo. E você não tem noção como essas pessoas elas interpretam de forma diversa. Então, isso que você falou é dúbio. E comigo não tem dúbio. Não tem o condicional. Não tem... Se você fizer o consórcio, se você quiser fazer... Não existe isso. Eu sou radical. Não faça consórcio. Se você quiser fazer consórcio, você vai se lascar. Como você não tem... E aí eu tô falando sem... Não tô agredindo, não. Como você não tem responsabilidade nenhuma que eu tenho aqui porque eu comunico e você tá aqui participando... Gente, não é uma agressão ao Douglas, não. Mas é o óbvio. Ele tá aqui participando da live. Ele tá dando a opinião dele como ouvinte, participando. E que eu agradeço demais, Douglas, pela gentileza, pela educação no debate. Mas o Douglas, ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não tá preocupado. Tipo, ah, são centenas, são milhares de pessoas que estão assistindo isso e que vão tomar a minha frase como verdade. Então, Douglas, pelo fato de você não trabalhar com isso, você não tem noção do alcance disso que você tá falando. Você não tem essa noção. E eu entendo isso. Porque você não trabalha com isso. Eu tô aqui todo dia, cara. Seis anos. Meu canal tem sete, mas eu tô aqui há seis. Então, eu sei do que o que você fala pode impactar na cabeça de uma pessoa que acha que o consórcio é uma boa. Não, mas o cara falou. O cara trabalhou. E aí ele tá dizendo... O si, contudo, todavia, é o condicional que abre a brecha pras portas do inferno. Então, eu corto. Eu digo, não. Não é bom. Não é legal. Não tem isso de consultor. Consultor, ele vai te induzir ao erro e vai te induzir a um melhor posicionamento lá no vaso de merda. Ponto final. Não faça um consórcio. Você entende, Douglas? Eu não tô ali criticando. Muito pelo contrário. Eu acho super importante esse debate. Até porque você trabalhou com consórcio. E eu entendi o seu ponto. Mas quem tá assistindo o telespectador e a telespectadora, infelizmente, as pessoas não têm essa interpretação. As pessoas podem interpretar de formas diversas. Porque a sua frase, ela abre margem pra entender. Ah, então, se eu conversar com um bom consultor, eu posso ser bem orientado. Negativo. Aí eu venho e contraponho aqui fazendo assim. Negativo. Se você conversar com um consultor, pode ser o melhor consultor, ele só vai lhe dizer o melhor posicionamento no vaso de bosta. Ponto final. Você vai tá na merda, num vaso cheio de bosta, aquela bosta mole de caganeira, e você só vai, aquela bosta mais impregnada ainda, nem o toletinho, aquela bosta de caganeira mesmo, bem rala, e você vai tá junto com um monte de gente no vaso de merda, e esse consultor, expert na merda, só vai lhe dizer, ó, vai praquele cantinho ali que é menos pedido. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos O red flag Mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta sorteio Dar lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei o mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo a situação Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei o mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção